Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui pra mostrar pra vocês uma loja que a gente veio aqui nos Estados Unidos, aqui em Seattle, chamado Mox Boarding House. Esse é o nome da loja, é uma loja especializada em Magic, RPG e nerdistas no geral. Então vamos dar um rolê pela loja, vamos ver qual é, o que a gente pode encontrar aqui e o preço das coisas, vamos lá. Bom, começando aqui já, a gente tem a parte de shields e de deck boxes, e isso é muito legal. Porque a gente tem essas deck boxes da Ultra Pro que no Brasil a gente encontra 14, 15 reais por 2 dólares. 2 dólares, mano, tipo, sei lá, 7, 8 pilas se você for converter. Eu não tô xingando lojista aqui nada, eu sei que tem imposto, tem um monte de taxa de lucro, etc, eu não tô xingando nada, só tô dizendo pra vocês como é interessante o preço das coisas aqui. A gente tem todos esses shields da Ultra Pro, esses shields que a gente encontra, sei lá, mano, também 12, 13 reais a 2 dólares e 45, tem de várias cores, tá ligado? A gente tem esses shields maiores, tem shield pra comandante do Commander, esses shields gigantescos, assim, pra oversized cards, muito foda. E tem a parte de shields da KMC. Então tem esses supers, tem o match e tem o hipermatch. Esses hipermatch, que são os de altíssima qualidade, estão 7 dólares cada um. Então, tipo, eu vou comprar vários e eu sei que tem muito amigo meu que vai precisar disso aqui, então eu vou acabar revendendo pra eles, tá ligado? E eu vou pegar muito pra mim também. Tem aqui, deixa eu ver se eu encontro, essas aqui, Perfect Sizes. Eu comprei lá na Pax por 5 dólares cada um. Aqui tá 6,25, eu não vou comprar mais, já comprei 6 desse aqui, mas são aqueles shields pra você usar no Double Shield, tá ligado? Mas aqui embaixo a gente tem o shield que é considerado pela grande maioria dos jogadores como o shield de melhor qualidade do mercado, que são os Dragon Shield. A gente tem de inúmeras cores aqui, todos eles estão sendo vendidos a 10 dólares e 99, ou seja, 11 dólares cada um. No Brasil a gente encontra isso aqui quando encontra a 50 reais ou mais, tá ligado? Então vamos lá, vamos continuar dando rolê pela loja. Bom, aqui nós temos uma vitrine só dedicada a boosters de coleções um tanto quanto desconhecidas ou coleções mais antigas, né? Desconhecidas definitivamente não é a palavra correta. Bom, então a gente tem aqui boosters de The Dark, boosters de 5ª edição, acho que isso aqui é de 4ª edição, não sei. Nós temos boosters de Ice Age, de Tempest, de Urza Saga, Urza Destiny, de Exodos, de Legions. Mano, tem boosters de Portal, de Campeões de Kamigawa, que é um set horrível, enfim. Tem um monte de boosters de Morning Tide, Shadow Morn, Eventide, Shadows of Alara, que eu já draftei, Conflux, Alara Reborn, no caso. Tem boosters da coleção básica de 2012, que eu vou comprar um depois só pra ver o que vem. Tem boosters de Guild Packed, tem um monte de boosters antigos, eles estão sendo vendidos aí na faixa de 7 até 20 dólares cada um. Mais pra cá um pouquinho a gente vai ter algumas outras cartas, deixa eu vir pra cá pra ficar mais fácil. A gente tem cartas como Blood Moon, que são cartas extremamente raras de se encontrar. E nessa parte aqui a gente tem a parte das Power Nine. Então, tem aqui Ancestral Recall, Time Walk, Force of Will, Promo de Juiz. Tem as Old Dual, tem Fat Land Foil, Promo de Juiz também. Que cara tem essa aqui? Time Vault, tem Time Vault, cara, caralho. E tem alguns deck builders toolkit, meios aleatórios aqui, porque enfim, olha o preço comparado, enfim. Essa parte aqui vai ser a parte dedicada a fichários e a Event Decks. A gente tem Event Deck aqui de Battle for Zendikar, que infelizmente não tem preço, mas eu chuto que sejam uns 20 dólares cada um. E tem o Event Deck de Cans of Tarkir também. Aqui a gente tem essas paginazinhas pra você colocar no seu fichário, aqueles fichários de arame mesmo, não é arame, de argola. Temos aqui vários e vários e vários intro packs, quase todos estão sendo vendidos a 15 dólares cada um, que é o preço padrão. E aqui a gente tem muito fichário. Muita gente pergunta qual é o preço dos fichários. Esses Nine Pockets aqui da Ultra Pro estão sendo vendidos a 15 dólares cada um. O que não é caro se você for parar pra pensar. Eu não consigo botar de volta. Bom, não é caro pra quem o professor for parar pra pensar, dá uns 50 pila no Brasil e a gente encontra isso aí a 70 e poucos reais. Aqui tem vários playmats também. A faixa de preço dos playmats varia de 15 a 20 e poucos dólares. E é isso aí. Agora vamos dar... Ah, uma outra coisa importante. Aqui embaixo tem essas tower, essas deckboxes de tower. São essas torrezinhas, tá ligado? Elas são consideradas, sei lá, uma das melhores deckboxes do mercado. Pelo próprio professor do Tolerant Community College, inclusive. Ela tá sendo vendida a 10 dólares, cara. Eu só não vou comprar mais de uma porque eu não sei se eu vou ter espaço na mala. Mas é uma deckbox muito boa, muito boa. Bom, uma outra coisa que nós temos aqui nessa loja são os board games. Não é o meu forte, eu não jogo muito board game ou RPG, mas eu sei que é uma parada muito legal. Eu não jogo, na verdade, porque eu não tenho gente que joga comigo, mas é muito foda. Esse ROM aqui tem muita gente falando bem. Eu nunca joguei, mas tem gente falando bem. Tem vários board games aí. E a galera que gosta de board game, com certeza vai encontrar algum que já jogou ou que tá afim de jogar. E aparentemente os preços aqui estão muito melhores do que no Brasil. Porém, o problema é que é muito complicado você levar uma caixa desse tamanho na mala. Se você não veio preparado pra isso, vai ocupar muito espaço e vai acabar pesando na mala. Enfim, é uma incomodação. Mas se você veio preparado, com certeza, se você passa numa loja, você faz a rapa, tá ligado? Tem muito jogo foda por aqui. Enfim, eu acho que é isso. Então, uma parte interessante desse bar é que você pode jantar, você pode, acho que almoçar, dependendo se estiver aberto. E ao mesmo tempo você joga RPG, joga Magic, card games, etc. com a galera, ou board game. Então, tipo, as mesas são grandes pra você poder fazer isso. Então, você pode, tipo, jogar um uno e comer ao mesmo tempo, tá ligado? O que é uma parada bem interessante. Eu não sei como é que funciona. Toasty! Eu achei que seria muito difícil. E aí, Carol, o que você tá achando do bar? Olha, a box... A mox? Nossa, já falei, tô falando até trocado já. A Mox Boarding House é uma loja que eu já conhecia e o lugar é simplesmente deslumbrante, gente. É a loja mais linda que eu já fiz na minha vida. Tem várias pessoas jogando card games, RPG, etc. e tendo a refeição ao mesmo tempo. É uma parada que eu, particularmente, nunca vi antes. Eu tenho certeza que existem outros bares que funcionam assim. Mas é muito legal você ver um cara jogando, tipo, munchkin e comendo ao mesmo tempo. É bem interessante. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso tour, nosso rolê pela loja Mox Boarding House. A gente acabou de comer uma parada legal ali, eu, a Carol e o Renato. Então, eu não sei se esse vídeo vai ser interessante ou não pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi só pra mostrar pra vocês um pouquinho de como é que é uma loja de Magic aqui nos Estados Unidos. É claro, não acham... não comecem a achar que todas as lojas dos Estados Unidos são que nem essa. Tem loja menor, mas essas local game store. Tem lojas maiores, né? Umas Channel Fireball, umas Star City Games da vida. Mas foi uma loja que eu achei bem legal mostrar pra vocês. A Carol falou que era bacana, podia gravar alguma coisa. E eu falei com os caras, perguntei, pode gravar? Pode, pode gravar e tal. E é só pra mostrar pra vocês. Tem bastante board game diferente, o preço dos produtos. Eu vou gravar também um vídeo mostrando tudo que eu comprei. Deixa eu só... Se liga na quantia. A bolsa tá cheia aqui de Shield, Deck Box, um monte de coisa que eu comprei. Então eu vou fazer um videozinho mostrando pra vocês depois. E eu acho que é isso aí. Se vocês gostaram, cliquem no like, se inscrevam no canal e todas essas coisas bacanas. Vou ficando por aqui. Um abraço e falou!